É perereca, é perereca, é perereca batendo o saco Tchachaco, tchachaco, tchaco É perereca batendo o saco Tchachaco, tchachaco, tchaco Vai safada, vem safada É só tu abrir a perna e deixa que nós termina No pelo ela gosta, xerequinha pisca, pisca, pisca Desenvolvida essa novinha Pisca, pisca, na Marconi ou no Elipa Pisca, pisca, desenvolvida essa novinha É perereca, é perereca, é perereca batendo o saco Tchachaco, tchachaco, tchaco É perereca, é perereca, é perereca, é perereca batendo o saco É perereca, é perereca, é perereca batendo o saco DJ MH do Sul na produção Se abaixa que lá vem pedrada É perereca, é perereca, é perereca batendo o saco Tchachaco, tchachaco, tchaco É perereca batendo o saco Tchachaco, tchachaco, tchaco Vai safada, vem safada É só tu abrir a perna e deixar que nós termina Piscando pelu, ela gosta cherequinha Pisca, 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 desenvolvida essa novinha Pisca, pisca, na Marconi ou no Relipa Pisca, pisca, desenvolvida essa novinha É perereca, é perereca, é perereca batendo o saco Tchacu, tchacu, tchacu É perereca batendo o saco Tchacu, tchacu, tchacu É perereca batendo o saco É perereca, é perereca, é perereca batendo o saco É perereca, é perereca, é perereca batendo o saco Aê, tu conhece o Vitor Souza? Tu conhece o Vitor Souza? O cara é cachorro, pô. Aê! Aê!